Previsão de muita chuva para os próximos dias aqui no RS. Hoje em 29 de abril, segunda-feira, muitas descargas já a esta hora e a instabilidade mais forte ocorrerá na tarde para a noite. Já choveu 200 milímetros em algumas áreas e projeções indicam muito mais água vinda. Aviso de alto risco de enchentes. População que pode ser atingida deve ficar em alerta. Para não se pegar desprevenidos, Vale do Taquari sofreu demais ano passado com a enchente de setembro e de novembro. E está previsto para os próximos dias mesma proporção de chuva daquela época. E está previsto para os próximos dias.